Música Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW No vídeo de hoje nós terminaremos a era renascentista do Monde Xutol Olha que coisa galera, faltam 5 fases para a gente chegar aqui na número 15 antes da expansão E dessas 5 fases, 4 serão no teatro, eu estou com medo A gente vai desbloquear a ventanilha e essa planta aqui, Rotten Red Ela foi removida lá do PVZ chinês, então a gente vai ver o que ela vai fazer nesse vídeo ineditamente Só que antes de começar eu quero mandar salve para os inscritos Vocês lembram que há algum tempo atrás eu falei que eu anotei 3 folhas com nomes para mandar salve? Pois é, ainda nem terminei a primeira Salve para o Mioginho Salve também para o Guilherme Moura Salve para a A60 E salve para o Marcos Dino Muito obrigado aos 4 por acompanhar o canal, tudo de bom meus caros E se você perdeu tudo que eu já joguei no Xuto até aqui, a playlist está nos cards E antes de continuar eu tenho um recadinho para você que joga Squad Busters O novo game da Supercell Você sabia que o canal tem um código de apoiador para esse game? Se você pretende fazer alguma compra na loja do Squad Busters Que tal inserir o código do canal, hein? Doidão Sentiu? Assim, além de você desfrutar de vários benefícios na sua conta no joguinho Você também vai apoiar o GW Olha que coisa linda e especial Muito obrigado a você por isso, ok? Tamo junto Vambora Fase... quer dizer, teatro 4, né? Deve ser a fase 11 Valendo a ventanilha Segunda tentativa Já começamos daquele jeito Mais uma fase no teatro Só que dessa vez tem trilhos E não é uma fase onde eu posso montar o deck É de esteira O problema aqui são os devoradores, tá? No mais, até que não é tão difícil Mas os devoradores complicam Aí sim ele matou fácil A ventanilha aqui Ela faz o zumbi Pular, tá vendo? Você ganha um tempinho até Só que, tipo, você não mata esses cavaleiros aqui nunca Você tem que farmar a cereja-bomba Custe o que custar Chega depois e vai vir a leva de devoradores O que adianta esses carrinhos aqui na frente? Adianta nada Mandou o zumbi lá pra cima Aqui vai ver que eu vou ter que gastar um Vou ter que gastar Uma cereja-bomba pra matar Matar um zumbi sem braço aqui Aí você me ferra, né? Vai acumulando cereja-bomba Esses dois baldes eu vou ter que matar na cereja-bomba também Não vai ter muito o que fazer Deixa ele ir lá pra cima rápido Show Outra ventanilha O bobo da coxa ali tá só pulando Não, 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 não Ah lá, aquele ali já tá sem braço Sei lá, o que eu vou fazer com isso, velho Outra melancia Deixa, deixa essa melancia Ó lá vem os devoradores Aqui nem adianta fazer muita coisa Aqui eu tenho que fazer o possível Pra tentar acumular os devoradores, né? Pra explodir eles juntos Deixa eu colocar isso aqui Que ali eu acho que eu já tô perdendo tempo já Não queria ter que fazer isso aqui Mas eu vou ter que fazer O cara já vai sair dali já Tira isso aqui daqui Aqui não desce não Ah, tem uma melancia aqui Ó Tá, ele mandou lá em cima o zumbinho Nossa, já que é isso, velho Peraí, calma Deixa chegar tudo ali em cima Manda o negócio voar ali, ó Vai, filho, sobe Ó Pronto Ok Agora aqui Eu não sei Deixa eu ver o efeito Não sei qual que é o efeito do adubo Nessa ventanilha Deixa eu ter estaque pra ver Opa Maravilha Será que faz Que manda pra fora o devorador também? Se você soubesse Então tá top, ó Não sabia que ela tinha esse efeito Ah, então vale muito mais a pena Eu acumular a cereja bomba E tentar juntar os zumbis ali, ó Manda tudo pra fora Aqui, infelizmente, é melhor eu usar Só que já tá vindo mais Ele matou Show Depois você me lancia aqui Agora mesmo vai chegar a última horda Aqui seria melhor eu não fazer isso, né Pra deixar os zumbis se aproximarem mais Explode aqui esse povo Um balde, véi Como assim? Peraí Faz isso aqui, ó Espero o balde descer Desce balde Rápido, 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 rápido Rápido Ai, meu filho Para de pular Desce Isso Muito bom Agora eu tenho ali algumas cerejas bomba Ganhei até um broto Tamo com toda a calma, pessoal Isso aqui é estratégia Acho que eu vou até arrancar essa gelancida aqui Pra esses dois caras descerem logo Ó Tá, muito bem Explode aqui Explode aqui Explode aqui Tá, ele foi lá pra cima Ok Tá, não sei se pegou Talvez não Ó, matou um Aquele ali não pegou Acabou Boa Essa fase aí foi complicadinha, né É Você tem que posicionar as plantas Cuidadosamente Pra conseguir um resultado bom Então está desbloqueada A Ventanilha, né A tradução livre aí Do Arthur E a música ficou Ah Achei que tinha dado problema aí Muito bem Demorou um pouquinho Vamos agora para o teatro 5 Na fase 12 Cara, é inacreditável Eu não aguento mais essa carnívora, velho Por que que assim Imundice não come esse zumbi Cara, o zumbi tá na boca dela Ela não come Nossa, que raiva, velho Eu só quero acabar essas fases Nessa porcaria desse teatro Cara, já tô na sétima tentativa Porque a carnívora não come o zumbi Não, o zumbi tá na cara dela E ela não come Hoje ela não tá nem comendo vento Ela não tá fazendo nada Ela tá lá só olhando os mi Passa assim, ó Na cara dela E não faz nada E não tem o que fazer aqui Porque eu não tenho sóis ainda Tô começando agora A planta mais barata Que eu tava usando Era o aipalgoz Só que o aipalgoz Não tem força Pra matar um cavaleiro A única planta aqui Que consegue matar um cavaleiro Instantaneamente é a carnívora Só que tem que ela não come Nossa, se fosse a rangumela Eu já tinha resolvido Olha lá, vou colocar de novo Pela oitava vez Olha lá, ó Agora comeu Milagre Nossa, vai nevar Vou colocar outra aqui embaixo Pra ver se essa aqui consegue comer aquele cara ali Só depois é que eu vou conseguir recurso Pra colocar a metralhervira Come esse cara, carnívora Não vai comer Tá demorando Ah, comeu Ótimo, ótimo Perfeito Agora eu tô dando sorte Já vou até começar a posicionar aqui As metralhervilhas Eu acho que eu vou Vou fazer isso aqui Só pra garantir que esse cara vai morrer Porque senão vai que ele sobe E essa daqui não come Caiu o rei lá Põe aqui Agora já tá mais tranquilo Eu acho Espero que segure Mais recursos Mais recursos Beza de gestão Ótimo Deixa eu colocar Deixa eu colocar isso aqui É perigoso É perigoso Mas ele é fraco Ou não Tá, sei lá Vai carnívora Vai carnívora Come esse cara aí pra mim Isso Boa Muito bem Ah, já acabou Ótimo Perfeito Tá, sofri um pouquinho Mas foi Só veio um zumbi dele Que bom Ok Apareceu o mapa aqui Depois de um tempão Teatro 6 agora Muito bem Tem devorador agora Junto com o zumbi Coisado ali Só que não tem nada Muito resistente Aparentemente Então eu espero Conseguir utilizar O Nosso queridíssimo Aipalgos Não sei se eu mantenho A carnívora Será que vai ser necessário Vamos ver Primeira tentativa O caminho é sempre o mesmo São duas hordas Mas Mas esse zumbi aí Ele é fraco Põe aqui Daí na hora que ele chegar ali Nossa Nossa, era o que que aconteceu Com ele Pegou um caminho Bem diferente Faz isso aqui agora Deixa eu ver se mata Vai mata Porque ele é fraco Ele é fraco Show Tá Vou pôr a metralhia ervilha Aqui Depois se aparecer O bobo da corte Aí eu Eu uso a Nessa fase não vai aparecer Mas na próxima Eu volto a usar o limão ácido Acelera o tempo Tem adubo vindo também Também eu tô colocando Colocando os bagulhos No lugar errado Aqui eu tenho que colocar Nesse Nesse aqui Que não precisa Lá vem o devorador Nossa Três devoradores Põe você Aqui na frente Tá É devorador Que não acaba mais Ah Já jogou o zumbinho Lá Peraí Fazer isso aqui Nossa Essa já matou os dois Maravilha Tá vindo um Uma adubo ali com o balde Hum Show Perfeito Tá vendo Minha tralha ervilha É uma coisa de louco Isso aqui tá parecendo Que vai ser suave Tá vindo outra adubo ali Olha só Matando facilmente Vai até sobrar adubo Deixa eu descer ali Pronto Acabou É Essa foi Rapidona Suavidade total Com a ajuda da metralha ervilha Agora é a última fase No teatro Tomara que não tenha Bobo da coxa Nem mago Muito bem Vamos agora jogar o teatro Sete Valendo ali A nova planta Nossa senhora Meu Deus Não deixe os zumbis Alcançarem a casa Quais são os zumbis? Nossa Pelo menos não tem devorador Não tem devorador Nem o rei Deve começar com o zumbi básico Aqui eu vou ter que usar O limão ácido Porque tem o bobo da corte Não tem muita escapatória No mais é isso Tem o bruxo também Mas vamos ver se dá certo Nossa São Cinco Hordas Eles podiam ter variado um pouco O caminho né Todas as faces O mesmo caminho Não vai dar certo Falou que eu tenho que mandar um Ai para o gos Ali para cima Quem vai fazer o sol? Obrigado Não mata Ah é Eu tinha que colocar dois Agora que eu lembrei Não está certo Viajei Eu coloco dois hypes Uma ali em cima E outra aqui embaixo Porque ele não tanca Eu tenho que fazer isso aí também Show Tá Onde que eu coloco Põe aqui Come-se Balde aí Carnívora Coloquei o sei Para isso Carnívora Obrigado Boa Muito bom É Pode pôr aqui Cavaleiro Cavaleiro Já estamos na segunda horda Passou até rápido Põe isso aqui Aqui Para ver se mata Esse cavaleiro Matou Show Aparentemente Vai ser tranquilo Vamos ver Tem outro limão ácido Aqui É bom que essa planta Pegue em múltiplas fileiras Terceira horda Olha lá o bobo da cor chegando Que nem vai chegar na carnívora Correu antes Talvez chegue na carnívora Quarta horda Quarta horda É Chegou na carnívora Infelizmente Aquele ali que não precisava dela ter degustado Ela degustou Vou colocar mais limão ácido Aqui Foi uma carnívora Aqui também Que daí Se ela conseguir engolir Já adianta o processo Ela não conseguiu Parabéns Ah Já vem a última horda Quinta e última horda Zumbi da tocha ali Só ele Que é essa A última horda Mais fácil Que eu já vi Então está desbloqueada Essa planta Rotten Não sei o que Rotten red Tá Ela vai atirar Romance E mobiliza Os zumbis Agora é a fase 15 Que é A do devorador Show Demorou também Vamos ver Tomara que essa planta Apareça aqui Nessa fase 15 Quarta tentativa Pelo visto Vai ser mais uma fase Que nem lá na Idade da Juba Que foi um sofrimento É de zumbão Tá Por incrível que pareça Achei bizarro Porque no Pântano Jurássico Não teve zumbão E aqui na Era Renascentista Os caras colocaram O zumbão Da Idade das Trevas Né Enfim Cartola Ventanilha Cara Olha a quantidade De zumbi Que ele já mandou Tem a planta nova Que pôr isso aqui Correndo E não mata O bobo da corte Que tá ali De jeito nenhum Ele vai limpar A fileira ali Não tem adubo Nenhum Que eu possa Pôr ali Pra segurar Ainda tem Essas covas Na frente aqui Tem que tirar Isso Mandou o balde É que Essas duas plantas Ele Ele devolve o tiro Pode pôr um milho Ali Não tem problema Olha lá Ele Ele Manda Muito Cabeça De balde Tem que tentar Segurar Os adubos Essa fileira Aqui já tá lotada De gente Eu vou ter que me livrar Vou guardar Aí agora Essas plantas Aqui embaixo Ele nem conseguiu Destruir a cova Ainda Sentiu a primeira Barra de vida Ali nem dá pra plantar Ok Vamos esperar agora Poderia sair gastando Ele loucamente Mas Já começou A apelação Olha só Do nada Cara Do nada Fazer isso aqui Aí ele sentiu O dano Ok Achei que não tinha Dado certo Vai fazendo Reposição Rápido Agora ele mandou Um montão de bruxos Que coisa linda Acho que tem uma aduba Aqui né Olha lá Pô Mas essa planta Aqui é forte Nossa Mas aquela planta É muito forte Pessoal Caraca Esvaziou a barra De vida dele Rapidaço Nossa Se eu soubesse Já tinha tracado A adubo na ventana Ele é muito tempo Tirou a barra De vida Do zumbão No estalar De dedos Ali Sofri A toa Então Se eu soubesse Eu tinha colocado A adubo Naquela hora Que eu tava Com três Tinha colocado Os três A adubo Tinha matado O zumbão Na hora Então é isso Derrotamos A criação Do zumbão Muito bem Estou aqui No almanac Vermelho podre Que se chama Essa planta Ela pode Atirar Romance Pra frente Para imobilizar Zumbis Se eu não me engano Tem todo um plot Envolvendo Essa planta Aqui Que não sei Quem desenhou Ela E aí A pessoa Não deu autorização Pro pvz chinês Colocar ela No jogo Tem um rolê Mais ou menos Parecido com isso Aí no final Ela acabou tendo Que ser retirada Né Do pvz chinês Ela consta Lá na parte Das Foram removidas Enfim Aqui no pvz Shootout Ela está presente Ok Então com isso Nós terminamos A era renascentista Quer dizer Terminamos as fases fáceis Né As quinze primeiras No caso O próximo mundo Será Small Town Mundo novo Né Aqui está parecendo Que é O mundo do Vocês lembram Aquela temática Lá do dia das crianças Né Deve ser isso Enfim A gente vai Descobrir o que tem Em Small Town No próximo vídeo Muito obrigado Você que acompanhou até aqui Se gostou Deixe o like Se inscreva Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos Um abraço Pessoal E eu fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON